É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Mapeiei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Mapeiei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me perdi no céu da tua boca Me queira, me girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica Fica Fica, me queda, me queda Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do lado O gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sobretudo Pra tanta tristeza Me deixando de coisa Cuidei-me da vida Pois, se não chega a morte Eu vejo minha palha Se dez lugar mais tá doce Pelo Estado de Deus Eu sou melhor 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 São as águas de maço Fechando o verão Com essa de vida No nosso coração É o meu filho É o meu Deus Eu sou melhor São as águas de maço Fechando o verão Com essa de vida É o nosso coração É o meu Deus É o meu Deus Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei Pra quem eu dou meu coração Eu preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Vai ter que acabar Vai ter que acabar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será, meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será, meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será, meu Deus, enfim Será, meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu te amo Quando eu faço frio Quando eu faço frio Quando eu faço frio No outro plano Te devoraria a tal Caetano A Leona Luz de cálculo É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a viola Já fez os dinossauros Sem pesar em nada Fez a minha vida E te der Sem pesar nos dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar E devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar E devorar você O que eu quero é viver pra esperar e beber pra você O que eu quero é viver pra esperar e esperar e beber pra você Teus sinais, bingo fune da cabeça aos pés, mas pro beijo eu te devoro Teu olhar não me diga exato quem tu és, mas assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil Por outro plano eu te devoraria tal Caetano, a Leona no Dicapre É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Bialaxa, fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não O que eu quero é viver pra esperar e esperar e beber pra você O que eu quero é viver pra esperar e esperar e beber pra você O que eu quero é viver pra esperar e esperar e beber pra você O que eu quero é viver pra você Há um brilho de faca Há um brilho de faca E ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Cora, peito, diamante Corta a ilusão Cora, peito, diamante Cora, peito, diamante Cora, peito, diamante Sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta, um semblante de mulher O passado de volta, um semblante de mulher De mulher Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lidar O meu amor Meu coração De me encontrar Eu amo você, menino Eu amo você, menino Eu amo você 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 Música Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatindo, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, com a estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatindo, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, com a estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatindo, é o cheiro de café Ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, com a estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Me dá a mão, me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo Andei fugindo, mas estou aqui Derretido Sentimental Porque deixar de amar não é normal Não se desama dando mero tchau Seja como for Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Meu peito aberto Amor I'm 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 A Bélie de Ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a Bélie de Ju, era a Bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A Bélie de Ju E a Bélie de Ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a Bélie de Ju, era a Bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A Bélie de Ju Bélie de Ju Bélie de Ju A Bélie de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro grupo Mas Bélie de Ju A Bélie de Ju A Bélie de Ju A Bélie de Ju Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A Bélie de Ju 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 Amém! 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 Comprar uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar, e sai tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, ver se não vai demorar. Amém! Basta poder te ajudar, e são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados, tô te esperando. Música Dona lanterna dos afogados, Tô te esperando, ver se não vai demorar. Música Com você eu fico muito mais bonito, mais esperto, eu podia estar tudo agora dando errado pra mim, mas com você dá certo. Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais, por isso não vai, não vai embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Música Eu podia estar sofrendo, caído por aí, mas com você eu fico muito mais feliz, mais esperto, eu podia estar agora sem você, mas eu não quero, não quero. Música Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Música Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Música Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Música Hoje eu vou sair, só um short de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi, pra me divertir. Música 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 Vem amor antes que o sol se vá, me beija enquanto ele beija o mar, só desejo pra nós a imensidão. Música Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um, e acende a multidão. Música Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat, você e eu dançando a nossa canção. Música Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat, você e eu dançando a melhor canção. Música É o nosso fit, eu fit, você é rei. Música Música Vem amar antes que o sol se vá, me beija enquanto ele beija o mar, só desejo pra nós a imensidão. Música Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um, e acende a multidão. Música Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat, você e eu dançando a nossa canção. Música Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat, você e eu dançando a melhor canção. Música É o nosso fit, eu fit você, eu fit você, eu fit você, eu fit você. Música É o nosso fit, eu fit você, 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 eu fit você. Música 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 Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Música Tenta me reconhecer, no temporal me espera. Música Tenta não se acostuma, eu volto já, me espera. Música Música Eu que tanto me perdi, em sanches ilusões, ideais de mim. Música Não me esqueci, de quem eu sou, e o quanto devo a você. Música Tenta não se acostuma, eu volto já. Música Me espera. Música Mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o fogo, perco o chão, perco o ar. Música Música De volta, de volta, eu ainda estou aqui. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Música Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Música Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. Música Minha mãe se entregou a esse homem, perdidamente. Música 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 E deixou minha mãe com olhar, cada dia mais longe. Música Esperando parada, pregada na pedra do porto, Música Com seu único velho vestido, cada dia mais curto. Música 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 Me vestiu como se eu fosse assim, muito mais do que um santo. Música Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher. Música Meninava cantando cantigas de cabaré. Música Minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança Música A mostrar que ali estava bem mais que uma simples criança. Música Música Resolveu me chamar pelo nome de nosso Senhor. Música Música Me estoura esse nome que ainda hoje carrego comigo. Música Música Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz. Música Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Música Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz. Música Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Lá, 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 lá. Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Até o mundo acabar De janeiro a janeiro E aí E aí Música Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem Mais tranquilo Oh tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, 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 vai Luan Murillo Eu vou, vai, 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 vai Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você, por você, eu ficaria rico Por você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria, desejaria, desejaria todo dia A mesma mulher Por você, por você, por você, por você Conseguiria até ficar alegre Conseguiria até ficar alegre Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria, desejaria, desejaria todo dia A mesma mulher Você, por você, por você, por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria, desejaria todo dia A mesma mulher Por você, por você, por você Por você, por você, por você Por você, por você Por você, por você Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso E nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo indo atrás de você sabe o que? E rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso e nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo indo atrás de você sabe o que? E rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você sou eu Então eu trouxe muito tempo É você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver malta Não tenho medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade da nada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver no altar Quero te ver no altar Não tem medo não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade da nada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu queria que vocês me ajudassem a cantar esse peatral de mim Eu tô com uma vontade da nada Eu tô com uma vontade da nada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Dá pra ser prazer Dá pra ser mais alto La, 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 la Continue La, 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 la Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau história. Música A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história Música 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 A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traça o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Do cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traça o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso E o cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé Quem ama nunca sente modo Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Que tem a fé A fé A fé A fé Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal